Atingimos 10k de subs no canal, caralho! Hoje marquei um almoço com a minha ex-namorada. Não sabes porquê que nós acabamos. Como é que é meus docs? Sejam bem vindos a mais um vlog. Hoje, o que é que vai acontecer? Um dia normal. Mais um dia normal na retina. Não, hoje por acaso não é um dia normal, hoje não é um dia normal. Hoje marquei um almoço com a minha ex-namorada porque nós vamos falar sobre o porquê de nós termos acabado. Vamos ter uma conversa frente a frente. Fazer perguntas básicas e sermos adultos em relação a isto. Não há melhor coisa que sentar e conversar e ter a melhor versão de cada um. Damn, tu és poeta. Juro. Damn, pombo! Pombo! Olha os pomos, olha os gajos ali, filhos da mãe. Onde é que eles estão, filhos da puta? Olha os cabrões dos pombos, não tenho saudades nenhumas vossas, cabrões. Não se esqueçam de deixar like e comentarem aqui em baixo qual é que é a vossa fruta preferida. Ok? E de partilharem o vídeo que é muito importante e ativarem as notificações para não perderem mais vídeos, ok? Frase elevador de hoje. A vida mais bonita sem rejeitar as pessoas. Oi caroças. Estou na minha zona. Duracell. Pessoal, queria dizer que este vídeo é patrocinado pela Roku Casino Online. Portanto, se vocês quiserem apostar com o meu link vão ter o dobro do depósito até 500€. Por isso, se vocês depositarem pela primeira vez, 50€ vão ter 100€, se depositarem 250 vão ter 500€, se depositarem 500 vão ter 1000€. Ok? É uma boa oportunidade. Basta entrarem aqui no link afixado nos comentários e depositarem. é só para mãe aos 18 anos e joguem com CABEÇA. Não é com a cabeça da pizza, é com a cabeça aqui de cima. Joguem com cabeça. Chegámos aqui à zona da minha ex onde ela mora. Estamos agora à espera que ela deixa. Já lhe disse que é para irmos almoçar e depois vamos fazer qualquer cena à Monsanto. Ainda não sei o que é que vamos fazer. Estamos aqui à espera. Ela mora no gueto. Devemos ter cuidado. Meus dogs, atingimos 10k de subs no canal. Caralho! Vamos fazer a dança, a happy dance. Happy dance. Happy dance. 10k meus amigos, muito obrigado pelo apoio que têm dado. Já vi que todos vocês que subscreveram não perdem um vídeo porque eu tenho sempre no mínimo 10k para views em todos os vídeos. Muito obrigado. Continuem a partilhar e a subscrever e a comentarem essas merdas todas que ajudam o canil. Ok? Bem pessoal, a minha ex chegou. A Dasha. Como é que estás? Tudo bem então. Tranquilo. Já lhe falei mais ou menos o que é que vai acontecer. Disse-lhe que íamos almoçar e íamos conversar sobre o fim da nossa relação. O porquê das coisas terem chegado ao ponto que chegaram. E depois vamos dar um passeio a Monsanto. Poderam saber fazer o quê. Lá está. Isto tem sido vídeos todos os dias. Estamos há quantos dias a fazer vídeos? Estamos há 15 dias a dropar vídeos. Vídeos todos os dias. Vocês não podem perder. Se inscrevam. Ativem as notificações, por favor. Cavalheiro uma vez. Cavalheiro para sempre. Primeira vez na vida. Che. Foi rejeitado. Bem, estes carregadores geralmente nunca funcionam. Mas eu hoje estou com fé. Eu acho que vou tirar a t-shirt para apanhar um bronze até ali a cima. Eu também. Che. Rapazes, tive uma ideia genial à vinda para aqui. Eu desafiei a Dasha para um jogo de basquetebol. Um jogo de 21. Sabem qual é o jogo de 21? Jogo de 21. É só isso estar. Estão a ver? Quem chegar primeiro aos 21 pontos ganha. E eu disse-lhe que? Se eu ganhasse, nós tínhamos que voltar. Voltar a ser namorados. Por que queres assim tanto para mim? Ganhaste? Se eu ganhar o jogo dos 21, nós vamos ter que voltar a namorar. E vou ter que lhe pagar o bilhete para Tenerife. Se ela ganhar, eu vou ter que lhe comprar a roupa e fazer preenchimento de labial. E é isto que vai acontecer. Agora vamos almoçar. E a seguir vamos pescar uma bola de basquete. E vamos até Monsanto. É mesmo? Não, é mesmo, é mesmo. É mesmo? Promessa, promessa. Está aí, está aí. Está fechado, está fechado. Está fechado, está fechado. Bem, rapazes, eu não sei se vocês de alguma vez marcaram um almoço com os vossos ex, mas é muito awkward. O que é que tu fizeste na cama? Do quê? O que é que tu está a fazer para a câmara? Do quê? Do quê? Do quê? É awkward. Marcar um almoço com ex. Awkward és tu. Combinares os almoços comigo. Ok, eu sou awkward. Então e como é que tens passado? Ótimo. Tens feita as tuas cenas, estás na área de esteticismo, não é? Estou. Estou focado nas minhas coisas, não é? Eu também estou bem. Estou agora focado no YouTube. A treinar nada. Fazer merdas normais. Já sabes porquê que nós acabamos, não é? Porquê que nós acabamos? Porque és mentirosa. Cheio. Não, mas a sério, já chega na pessoa, já chega na pessoa. Mesmo. É das pessoas mais queridas que eu conheço. Acho que este almoço é bom para normalizar a relação e para ganhar energias para o jogo de basquete que vem a seguir. Porque se eu ganhar, ela vai ter que voltar e vamos ter que ir para Tenerife juntos. Se ela ganhar, vou ter que lhe dar roupa e preenchimento labial. Ela já marcou com a clínica amanhã. Já viram que eu ganho com isso tudo? Estou perto. A sério é que ela joga mesmo bem basquete, ok? Pessoal, ela joga mesmo bem basquete. Claro, se fosse um para um, ela perdia, não é? Mas de sextos, ela tem chance de ganhar. Ah, sim. De sextos ela tem chance de ganhar. Rapaz, nós temos que mostrar qual é que é a mensagem de voz que o Vasco tem no voicemail quando ele não atende. É engraçado. É quando ele tinha 7 anos ou que caralho. Ouçam. Dasha, diz quais são os meus maiores defeitos. Três. És agressivo e às vezes não percebes isso. Se é um. Deixa eu pensar agora. Também não tenho muitos, de certeza. Tenho vários. Sou agressivo e não noto às vezes, mas... Agora vou dizer um. Tu és de longe a pessoa mais orgulhosa que eu já conheci. Mas tens um orgulho mesmo venenoso. Venenoso. Até te impede de evoluir, mano. Aceito. Podes dizer outro defeito meu. É para equilibrarmos a balança. Isto é um dinossauro. Só que sair patas. Pois. É só o corpo, parece o corpo de um cavalo. E ela há bocado estava-se a sentir culpada porque estava a comer esta parte do ovo e estava a dizer que estava a comer pintos. Ela disse assim, estou a comer pintos. E nós começámos tipo... É os órgãos. Hoje em dia as raparigas ficam muito sensibilizadas com este tipo de coisas. É verdade. Para quem falou mal da minha piada e disse que foi de mau gosto, a piada da Ucrânia. A Dasha é ucraniana. A minha família é ucraniana. A mãe dela, o pai dela, o irmão, o avó. Todos, ok? E não há mais ninguém que ele considere tão família como eles. Portanto, para quem não entende do humor, pode virar-se assim. Vai ver? 180 graus. Baixar-se um bocadinho. Baixar as cuequinhas e ir apanhar nuco. E aí E aí E aí É Fiat elétrico. Carro do futuro! Carro da Merlin Madron! Merlin! Chegámos aqui ao Colombo, pessoal, vamos agora buscar a bola de basquete. Eu acho que é uma boa bola, está aprovada, não está, vamos embora. Põe! Para me ganhar, tens que ver isso. Porque não tens energia suficiente. Minha mãe comprou essas duas garrafas, uma para mim e uma para o meu irmão. O que aconteceu? A minha mãe estava a desenfetar a garrafa e me meteu água quente lá dentro. A seguir, o meu irmão viu isso e me meteu água a ferver. O que aconteceu? A garrafa derreteu. Clássico Quiril, clássico Quiril. Eu vou meter uma foto do Quiril aqui. Clássico Quiril, está aqui. Mas ficou sem garrafa, tadinho. Tadinho. Oh, não chores, calma, calma, não chores. Ela chora muito com estas coisas. Tinha saudades, pá! Oliboyle. E aí pessoal, chegámos aqui a Monsanto. Já estou a sentir o ar puro. Este seu eucalipto. Está puxado mesmo. Chegámos aqui a Monsanto. Estou confiante que vai ganhar este jogo. E aí está um dia lindíssimo, freado. Isto aqui está jam-packed, boé da Senas. Temos o Rui e Pedro aí a descer em alta velocidade. Chegou. E há boi de cães, boi de famílias. Está uma boa vibe, está uma boa vibe aqui. Estamos nós, uma família. Pessoal, eu sei que isto é normal, mas isto tem-me preocupado bastante. Está presente agora. É assim umas pontadas no coração, mano. Não sei se é no coração ou no peito. Depois fica aí um bocado, depois basa. Um gajo fica mesmo assustado, mano. Às vezes parece que vou ter um ataque cardíaco a tombar. Por que é porque estás ansioso? Não sei. Sabe para mal água. Vamos buscar água ali. Sabe muito mal. Está mesmo horrível. Eu acordei. Pessoal, aqui em Monsanto vocês têm dois campos de basquete. Têm uns aqui em baixo, que é o pé do skatepark. São só dois cestos. E depois tem aqui estes em cima com vista para a ponte. Que tem uma grande vista e que são mais para pessoal, mais a sério. O pessoal costuma jogar ali muito mais a sério. Eu costumava ir lá para aqueles. E era alta craquiça, aqueles jogos. Era jogar ali até 8 da noite, sem descanso. Como se mesmo saias de lá a pingar. E até contigo. Pois é. Fazia grandes caminhos para vir aqui. Para saber quanto te amo. E até a Ucrânia a pé para ter contigo. Xêêêêêêê. Essa dama aí, está a dedicar, está a dedicar. Obrigado. Está a dedicar. Espero que percas na dama. Foda-se, eu disse, freado, tudo cheio, parece as cheias de Lisboa, olha aí, caralho. Ok, pessoal, vamos então jogar, é o jogo do 21, para quem nunca jogou o jogo do 21, eu vou te explicar. Portanto, toda a gente começa aqui, ok? Toda a gente começa com 0 pontos, de imaginar, eu lanço, acertei, ganhei 2 pontos, volto outra vez aqui, certo? Agora vamos imaginar que eu falho, se a bola for projetada para o sexto e não tocar em nenhum lado do sexto, volto ao 0. Se ela tocar, eu tenho que ir apanhar onde a bola cai, e a outra pessoa lança daqui, e isto, até aos 21. Vamos fazer pedra, papel ou tesoura, ok? Pedra, papel ou tesoura para quem conhece, é logo a tesoura. Começa a dasha, começa a dasha. Aqui vale 1 ponto. Sim, aqui dentro deste quadródeo, já. Só para relembrar, dentro desta área vale 1 ponto, fora desta vale 2, e aqui vale 3 pontos, é triplo. Sempre que acertam, voltam outra vez ao livro. Tristeiro. Está a ver como ela quer voltar comigo? Pelo conteúdo, pelo conteúdo. Luta! Estou espinho, cabe ligado, não é verdade não. Não vou agora. 1. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 3. 3. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 8. 9. Ganhei. Portanto, viagem a Tenerife com a Dashita. E vamos ter que voltar a ter uma relação. É assim que é. Não se esqueçam de subscrever, pôr like, comentar e de ficar à vista para o próximo. Estás maravilhoso. Seus cães. Val, já não me virou de joelho. Daria xablo? Sim. Aceitas-me como teu namorado outra vez? Sim. Ok. Claro que sim. Aceitas-me como teu.